E aí, squad? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na GoHard. E pra vocês que não me conhecem... Prazer. Eu me chamo Rec Max. E eu me chamo Mat. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na GoHard. Que bom ter vocês aqui de volta. Lembrando que a gente posta vídeo aqui todo dia. Então todo dia você tem a oportunidade de nos ver e todo dia a gente tem a oportunidade de ver vocês. Muito obrigado por estar aqui mais um dia. Então se inscreve aí pra não perder nada. Ativa o sino e vamos fazer uma coisa diferente dessa vez, mano. O que a gente vai fazer de diferente, mano? É porque já viste uma coisa dessa no YouTube? Forma geométrica de novo. Mas de uma forma diferente. Uma forma geométrica de uma forma diferente. GoHard de ser, né? É o desafio da barrigada em forma geométrica. Ali estão as formas geométricas. Aqui na água. Todas juntas e grudadas. E como é que vai funcionar? Eu e o Max vamos tirar Joaquim Po. E quem perder cinco vezes no Joaquim Po vai ter que dar uma barrigada nas formas geométricas e acertar as três ao mesmo tempo. Só que tem um porém. Tem um porém. Cada Joaquim Po perdido é um mergulho que a pessoa que venceu escolhe para o perdedor. Como assim? Vamos jogar um Joaquim Po aqui, Max. Joaquim Po. Joaquim Po. Joaquim Po. Joaquim Po. Eu ganhei do Max. Eu vou falar assim, Max, eu gostaria de te ver mergulhando no círculo. Então o Max vai ter que vir correndo e mergulhar dentro do círculo. Direto no círculo. Se ele não conseguir mergulhar no círculo de primeira, o que acontece? Eu ganho dois pontos. Demorou? Demorou. Mas se eu conseguir de primeira... Se tu conseguir, aí tem um ponto pra mim só. Só um ponto. Só um ponto pra mim. Se o Max formar cinco pontos, ele tem que dar uma barrigada nos três... Obrigatoriamente. Exatamente. Nas três formas geométricas. Vamos começar esse vídeo aí, já aqui, ó, no Joaquim Po. E boa sorte pra nós. Joaquim Po. Ah. Qual forma geométrica? Ah, já vou escolher o que eu tava com medo. Um quadradinho maldito. Ah, ele quer que eu dê um mergulho no quadrado lá. Um quadrado. Ah, então não tem, não tem neurótico. Mergulho ali no quadrado. Lembrando que a gente trouxe esse vídeo só porque o pessoal bateu a merda de like. Obviamente, né? Então vamos lá. Putz, o Joaquim tá pertinho, hein? É. Mas calma, calma. Mergulho só. Olha lá, cara. Agora eu tô bem longe. Eu tenho que passar dentro do quadrado. Progente, né? É muito rápido. Vai cá. Top, 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 top. Vai cá. Já quer tirar o Joaquim Po. Já tá aqui a distância, então. Joaquim Po. Ah! Vamos no quadrado, então, Max? Vamos no quadrado. Eu dei uma encostadinha na barriga do chão. Então eu te recomendo a cair bem assim, ó. Olha lá, aproveita. É esse o teu momento. É o quadrado. É o quadrado. Começou. Entrou no quadrado, tá bom. Menos mal. Vamos no Joaquim Po a distância. Ei, filho. Não, espadinha. No buchinho. Eu tô perdendo a caloria. Tá queimando aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Joaquim... 1x1. 1x1. Joaquim Po. Ai, quase foi. Joaquim Po. Joaquim Po. Ah! Quero ver você mergulhando no circo, Max. No circo. No circo. Mais tranquilo. Mais light. Se ele errar o circo, é 3x1, hein? Boa, boa. Boa, boa. Parece um boto. Jogou água mais cima. Vamos lá. Joaquim Po a distância. Joaquim Po. Ah, ganhei de novo. Parece agora vai ter que ir no triângulo, é isso? Ah, vamos fazer todas, né? Já que eu tô ganhando aí no Joaquim Po. Vamos lá. 3x1 pra mim, Max. Só pra lembrar. A barrigada vai ser a primeira tua, hein? Vai lá. Vai, Max. Posicionou. Foi no triângulo? É grande triângulo. Nem pra errar o triângulo, né? Nem pra ele errar o triângulo e botar duas pontas pra mim. Joaquim Po. Acêdu. Ele ganhou, Demis. Ele ganhou. 3x2. Eu vou escolher um circo. Ó, o circo tá em cada, pô. O circo é de pô. Vamos lá, vamos lá. Joaquim Po da água, então. Vai. Joaquim Po aquático. Quem é que traz isso pra vocês? Ninguém? Só coragem. Joaquim Po aquático. Não, mas eu quero que tu mergulhe ele pro circo. Ganhei dessa pedra maldita ali, rapaz. Droga, devia ter botado no papel, mas não tinha. Mas não tinha. Tá batendo frio. Acho que é melhor ficar dentro da água, hein? Vamos lá, Max. Tem que pular no circo. 4x2, hein? 4x2, hein? Olha como ele vai, olha como ele vai. Caiu na água, o que acontece, Jo? Barrigada. 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 Somei 5 pontos e quando soma 5 pontos o adversário tem que fazer o quê? Barrigada em forma geométrica. Vamos apreciar essa magnífica visão do Max dando a barrigada em forma geométrica. Escuta, barrigada em forma geométrica, acho que vou fazer um triângulo no ar. Vamos lá, Max. Essa barrigada vai ser histórica, hein? Pode dar, hein? Pode dar, hein? Ei, não foi, hein? 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 Caiu de peito ali, pô. Barrigada, barrigada. Caiu de peito ali, hein? Eu não comprei um peito de frango, queria uma barriga de frango. Como é que é? Tragou que separou, putz. Não tem problema, deixa separado, pô. Quebrou, é ruim ficar ruim. Vai ficar ruim? Tá top assim, a primeira instância, a segunda instância. Boa, boa, aí, ó. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar mais quadrado. Isso aí não foi uma barrigada decente, hein? Max, tem que fazer uma barrigada aí, pô. Pra fazer xuxa. A minha vitória. Vai dizer que se não tivesse a roupa na mão dele, ele não vai aparecer a casa índia que fica lavando água no meu ano. Quer ver como mais aqui, ó. Índia cai fora, lavando a louça. Você fica aqui de noite, pô. Ó, camuflagem natural. Nem o jacaré viaja, velho. É o Jagoa Viva, né? Parece o Jagoa Viva, exatamente. Preparado pra barrigada? Mais uma, né? Mais uma. Mais uma, mais uma. Aqui não tem nada combinado, Max. Eu nunca dei barrigada. Sabe por que eu nunca dei barrigada? Porque eu não perco no Joggen Po, pô. Meu Joggen Po é muito qualificado. Vai lá. Nossa senhora! Agora realmente estragou a brincadeira. É, agora sim, hein? Forma geométrica, cara. Porra! Muito bom, muito bom. Prova! Pera aí, vamos montar tudo aqui e vamos para mais um Joggen Pozinho em qualidade. Mais umazinha, mais uma rodada, então. Pra ver se eu perco. Eu acho que não vou perder mais. Aí, Max, conseguiu montar as formas geométricas de novo. Que tu destruiu. Pra que ser ignorante dar uma barrigada, não, bagulho, velho? Joggen Po, então? Vamos pro Joggen Po, então. Joggen Po! Vou ter que dar um mergulho no triângulo agora. 1x0 pra ti, hein? 1x0 pra mim? 1x0 pra ti. É, calma. É. Então quem tá 1x0 tá ganhando, né? Tá 1x0 tá ganhando. Quem tá com 1, ganha, né? É até 5. Ah, até 5. Porra, até 5? Claro. Se eu não acertar no triângulo, tu ganha 2 pontos. Tope. Se eu acertar no triângulo, é um só. Tá longe, hein? Tá longe, mano, não tem problema, pô. Não chega. Tá bom, tá bom, aí, tá bom. Posso ir? Vai. Posso ir? O triângulo lá. Vai lá, vai lá. Posso ir? Soldei, vai. Pega, pega! Eu joguei um pouco debaixo de água aqui, ó. Vai. Choque em tesoura. Sabe o quê? É o seguinte, Marcos, eu quero um círculo. Não tem nada de mais. Parecia um ponto. Vamos lá, vamos lá. Choque em tesoura. É um chugred. Ah, ligeiro ele. Choque em tesoura. 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 Ah, parece um engenheiro. Sou profissional do Choque em tesoura. Eu quero que você mergulhe no triângulo, lembrando que tá 2x1, hein? 2x1, hein? 2x1. Ele cai todo o truco. Muito bom, muito bom. Ai, meu irmão. Vamos lá, Choque em tesoura. 2x1. Choque em tesoura. Sua. Não dá, velho. Como assim, Max? Não dá, velho. Círculo de novo. Vamos lá. Vamos lá. Max no círculo, eu aposto. Ah, vai ele. Joga água pra caramba. 3x1, hein, Max? Olha, eu tô preparado aqui na minha posição, ó. Ah, eu tô aqui. Choque em... Papel. Tô com uma tesourada, meu parceiro. Triângulo. Triângulo. Tá maldade. Tá com uma triângulo, então. Eu só pulo no triângulo. Quadrado, então, pô. Queria ver se ele mudava no caminho ou no percurso, mas não deu. Tu falou triângulo, se eu fui um triângulo. Joguei. Vai, faz aí. Joguei. Joguei. Eu quero cinco. 4x2. Se o Max errar, é mais uma barrigadinha do Max. Muito entretenimento de vocês. Vai lá. Grava direitinho, Ju, que essa vai ser top. Ah, não, Max. Não vou nem gravar, Max. Vai lá, vai lá, vai lá. No ciclo, hein. Já aceito, já. Preparado? Já aceitei, né? Preparado? Desistiu, desistiu, já que perdeu, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo na GoHard. Vídeo aqui todo dia às 18 horas. Se inscreve aí pra não perder nada. Já deixa o like pra fortalecer. Que 10 mil likes a gente traz mais vídeos de forma geométrica pra vocês. Valeu? E é o seguinte, GoHard, caridade. Vocês querem esses macarrão pra vocês? Não tem esses batom? Não. Ó, Max, você tem que deixar um pra mim, cara.